Levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revela que denúncias de violência contra idosos aumentaram 13% no ano passado. A gente vai agora até a nossa redação em São Paulo saber mais detalhes com o repórter Ricardo Ferraz, que está de volta com a gente. Oi, Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Infelizmente, é uma triste realidade, Carla. O levantamento do Disque 100, feito com base no serviço de atendimento ao público do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostra que em 2018 foram recebidas mais de 37.400 notificações contra idosos. Mais da metade dos casos, 53%, foi cometida pelos filhos e quase 8% pelos netos. A maior parte das vítimas é composta por mulheres que têm entre 71 e 80 anos e que costumam sofrer essas agressões na própria casa. Negligência, violência psicológica, como xingamentos e humilhação, abuso financeiro, estão entre as principais causas das denúncias, mas também há casos de violência física que chegam a 12%. No que diz respeito às denúncias de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, o Disque 100 recebe diariamente quase 50 denúncias por dia. Segundo dados do Ministério, a maior parte desses crimes ocorre dentro de casa e são provocadas por mães, pais e padrastos. O serviço, também conhecido como Disque Direitos Humanos, funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por telefones fixos ou celulares. Basta discar 100-100 e ter muita coragem para denunciar, porque só a partir daí é que alguma coisa pode ser feita.